Fui esquecido, sinto que tudo acabou Tá tão difícil, difícil pra mim aceitar o fim do nosso amor Nossos momentos, sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar, posso esquecer o mal que me fez Lembro que chorei por você Lembro que só me deixo de sofrer Não vai embora, vai se arrepender Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então É pra te pique DJ Jefferson Consagrado DJ Jefferson Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Tu vai embora, vai se arrepender Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Eu te dei toda a minha companhia Eu te dei toda a minha vida Te amei só se foi esquecida Todos os planos se elevou, levou, levou Eu, antes de ir Eu sei que ele te machucou Eu sei que ele te enganou Que caro otário, vacilão Esse infeliz não te merece não Por isso eu cheguei E tô querendo ficar de vez Já fui enganado também Mas juro que eu só vou te fazer bem Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Não sou esse palhaço que só te enganou Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Não sou esse palhaço que só te enganou É os caras do momento, meu amor É W7 ao vivo Banda W7 Eu sei que ele te machucou Eu sei que ele te enganou Que caro otário, vacilão Esse infeliz não te merece não Por isso eu cheguei E tô querendo ficar de vez Já fui enganado também Mas juro que eu só vou te fazer bem Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Não sou esse palhaço que só te enganou Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Não sou esse palhaço que só te enganou Principalmente romântico DJ Jefferson consagrado Trazendo mais emoção Não aguento mais essa situação Oh saudade que maltrata Quero ver o meu mozão E pra complicar O pai dela não vai deixar ela me visitar Independente De qualquer coisa que me deixar ausente Tenha certeza que eu estou sempre presente em sentimento Estamos coligados, somos um só coração Mozão, tô com saudade de você Mozão, seu pai não deixa você vir me ver Mozão, independente disso tudo Saiba que você ainda vai ser minha razão Mozão, tô com saudade de você Mozão, seu pai não deixa você vir me ver Mozão, independente disso tudo Saiba que você ainda vai ser minha razão Alô senhor, simplesmente romântico Era melhor que o meu Tô vendo que mal começou Que a cara quebrou Já se arrependeu Agora quer de novo minha cama Se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou dizer não Não, 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 não Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar na minha cama Quebrou a cara Vem quebrar na minha cama De novo Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar na minha cama Quebrou a cara Vem quebrar na minha cama De novo É 007 ao vivo Anda 007 Tá querendo enganar quem? Esse seu teatro não tá dando certo Se você me esqueceu Porque tá sempre perto Me diz Fala que eu quero ouvir Quem vê postagem Não vê sentimento Ninguém sabe o que passa Por dentro do seu coração Ninguém sabe não Só eu sei Que você me ligar de madrugada Chorando com a vozinha cansada Dizendo que tá com saudade da gente Só eu sei Que você se agarra no travesseiro E tá sentindo falta do meu beijo E esse seu sorriso é de aparência E vive de orgulho, morre de carência Ai, ai, ai Ai, ai Em bivis e orgulho, morres e carência Quando você me toca, não arrepia a pé Suas palavras não me cortam, mas me ferem Eu não tô feliz, você também A gente tá enganado, quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Dou a quem doer No caso eu Tô indo embora com a minha ficha limpa De saudade, saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Dou a quem doer No caso eu Tô indo embora com a minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Que eu saí Alô senhor Simplesmente romântico Eu não tô feliz, você também A gente tá enganado, quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Minha paz não tem preço E é isso que eu prezo Eu não posso ser preso Por isso eu fico quieto Na hora da treta Cê acorda o prédio Na hora do amor Nós vai até o teto Eu tô caindo fora Você é bipolar demais Me xinga toda hora Depois cê vem correndo atrás Mas se trata garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou doze mola Eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora Mas se trata garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou doze mola Eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado Tá ali DJ Jefferson consagrado Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Portar retratos e quadros todos quebrados É o que tá tendo Pedaço de amor pra todo mundo Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Me atende Ai que vontade de tocar meu celular na parede Oh baby Me atende Ai que vontade de tocar meu celular na parede Após esse Após o cedo pra doido Deixe seu recado Após o seu chico Após o seu chico Deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o seu recado Deixe seu recado Após o seu recado Deixe seu refrão, é o que eu escuto quando ligo pra ela Mesa pra dois, no restaurante chique, vinha um chileno, na entrada um ceviche Toda cheirosa, fez até penteado, batom vermelho e vestido colado Ela passou a noite sorrindo, falou que eu tava lindo, queria que a noite fosse inesquecível e foi Foi nosso jantar à luz de adeus, nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima, eu ainda não digerei esse final Foi nosso jantar à luz de adeus, nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima, eu ainda não digerei esse final Tá engasgando aqui aquele tchau 007 ao vivo Banda 007 DJ Jefferson consagrado, trazendo mais emoção Falhei contigo, eu assumo, tu foste embora eu entendo Mas ficou tanto amor, estou meio sem planos Preciso ouvir, ouvir que me queres, sentir que ainda me queres E não foi dessa vez que acabou, todos falam de ti E como eu fui um bobo, te perdi por tão pouco E como tu estás, tudo se foi, tudo se foi E só quem és tu, saudade, saudade, saudade dói Onde tu estás, preciso ouvir, só quem és tu, saudade, saudade, saudade dói Estou com receio que me fale, que tem outro Mas sabes que não vou aguentar se souber que alguém se tornou a ti Tu sabes que eu te amo, não há espaço pra mais ninguém Você sabe que eu te amo, e que eu preciso de ti Preciso ouvir, ouvir que me queres, sentir que ainda me queres E não foi dessa vez que acabou, todos falam de ti Mas como eu fui um bobo, te perdi por tão pouco Como tu estás, tudo se foi, tudo se foi E só quem és tu, saudade, saudade, saudade dói Onde tu estás, preciso ouvir E só quem és tu, saudade, saudade, saudade dói Lohan Yaraú, a voz da Renoseu Cadê o amor que você me trocou e falou que é melhor que o meu Dovendo que mal começou, que a cara quebrou Já se arrependeu E tu te encher fé, sou um consagrador Agora aqui de novo a minha cama Se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou te dizer não Não, 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 vou Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou o cara, vem quebrar a minha cama Quebrou o cara, vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou o cara, vem quebrar a minha cama Quebrou o cara, vem quebrar a minha cama De novo Cadê o amor que você me trocou e falou que é melhor que o meu Dovendo que mal começou, que a cara quebrou Já se arrependeu Agora aqui de novo a minha cama Se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou te dizer não Não, 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 vou Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou o cara, vem quebrar a minha cama Quebrou o cara, vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou o cara, vem quebrar a minha cama Quebrou o cara, vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa, tira minha roupa Meu pedaço de pecado, de corpo colado, vem dança comigo Quero ser teu namorado, ficar do seu lado, falar no ouvido Você é o mais bonito pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo de fazer esse vaqueiro feliz de verdade Vem matar logo o teu beijo enquanto te vejo acabou com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir teu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me dá Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir teu corpo no meu Como é que é? Vem, merce, canto Senta, senão O nosso sonho nasce e você vai dançar O terceiro tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Você dança-se comigo Vem geladinho que eu te ensino Vai lá comigo Só eu e você Vai dançar assim pra mim Você joga no passinho Vamos juntos Já pegar O terceiro vai pular Vai dançar assim pra mim Você joga no passinho Vamos juntos Já pegar O terceiro vai pular O nosso sonho nasce e você vai gostar Que o terceiro tá rolando e não pode parar O nosso sonho nasce e você vai gostar Esse lugar eu frequento, eu conheço de cor Oh, toda noite eu chego aqui sozinho E aí, Jefferson consagrado É os caras do momento, meu amor Conta, conta Conta, diz quem é o gerente do ponteiro Fala, agora O problema nunca foi dinheiro Desse lugar Desse lugar você não vai ficar Deixa o povo Deixa o povo falar Eu só quero te amar Deixa o povo falar Só quero te amar Meu amor Deixa o povo Eu apostei tudo nesse amor Você nem ligou Se afastou de mim Sei que o meu passado Sei que o meu passado Um dia te machucou Te prometo amor Não vai ser mais assim Peço mais uma vez Peço mais uma vez ao teu coração Me dá uma outra chance Pra poder dizer que eu te amo Que eu nunca te esqueci É amor de verdade Não dá pra negar Quero dizer um sim pra você no altar Vamos ser felizes É amor de verdade Não é brincadeira E nem papo de novo Confesso que eu errei Meu amor Eu fui bobo Quero você pra mim É amor de verdade Abre esse coração Tô batendo na porta Sei que também me ama E sei que se importa Não vamos terminar assim Você podia ter caprichado Menos no beijo Você podia ter feito um tom sagrado Devia ter pegado leve Na hora de amar Podia ter falado não Ao invés de aceito Talvez a história da gente Não tava onde tá O que eu dei pra você Tudo Tudo que eu tinha pra dar E do que que adiantou Nada Você só queria brincar Se eu não conseguir dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não faltou o esquema É culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que eu posso fazer Se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loura Eu lembro da morena Olha meu amigo Deixa ela em paz Agora que perdeu Acha que é capaz Já teve sua chance Mas eu odeio DJ Jefferson consagrado Este sim Faz a festa de verdade O povo vive comentando Será que ela tem alguém Ou está namorando Até seu Instagram Eu já adicionei E o seu story Eu vejo mais de um mês É coisa de ex Correr lá pro story Ver o que postou Se tem um comentário Ou falou de amor É coisa de ex É coisa de ex É coisa de ex Arrependido do que fez Alô senhor Simplesmente romântico Sei que o tempo pode tá curando tanta coisa Arrependido do que fez A gente via qualquer dor Mas em alguns casos se tornou bebendo Como um relacionamento sem amor Eu não vou negar quando bateu na minha porta Aquele encanto se quebrou Eu tô vivendo Tô sofrendo Preso no casamento sem amor Tô fazendo amor sem ter prazer Deito na mesma cama sem amar você Passando frio no mesmo cobertor Tá se tornando estranho te chamar de amor Tô fazendo amor sem ter prazer Tô fazendo amor sem ter prazer Deito na mesma cama sem amar você Passando frio no mesmo cobertor Tá se tornando estranho te chamar de amor Hoje eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina Perdi uma bebida Porque afinal o que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Eu decidi dar a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Vitei Jefferson consagrado Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Eu sei que no final vou ficar bem Com você eu sei Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você eu sei Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você eu sei Com você eu sei Manda W7 Manda W7 Emoção do início ao fim Hoje eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina Perdi uma bebida Porque afinal o que acabou foi o nosso namoro Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a tua boca Pra te deixar louca Só encontrei com o teu sorriso Querendo seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar Deixa eu falar pra você Deixa eu falar pra você Deixa eu falar pra você O que eu faço com você Bebê O que eu faço com você Bebê Eu vou jogar você na minha cama Tira sua roupa Tira sua roupa Chamar de meu benzinho Te deixar louca Puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tira sua roupa Tira sua roupa Chamar de meu benzinho Te deixar louca Puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Deixa eu falar pra você Você não tem O que reclamar Dá-lhe DJ Jefferson Consagrado Com ela Mãos dadas Comigo Sigilo Fala que vai terminar Mas nunca acaba Então deixa que eu mesmo Acabo com isso E eu vou deixar o arranhãozinho Nas suas costas Pra ela saber E não é só ela Que faz um love com você E não é só ela Que faz um love com você E eu vou deixar o arranhãozinho Nas suas costas Pra ela saber E não é só ela Que faz um love com você E não é só ela Que faz um love com você DJ Jefferson DJ Jefferson Consagrado Tonto Tonto Tonto